Renan, Laís, tudo bom? Tudo bem? Sejam bem-vindos aí pra nossa live, tá? Fico muito feliz com tê-los aqui pra conversar com a gente sobre fotografia, produção de conteúdo, o canal de vocês. Mas só que hoje é aniversário desse rapaz aí, né? Você tá fazendo quantos aninhos? 33, já. Ah, novinho, Renan. Vai ter uma estrada longa aí também. Que tu seja muito feliz, que tu é um cara que eu gosto pra caramba. Você estudou rádio e TV comigo, então, ó, no mínimo 10 anos. No mínimo não, uns 13 anos no mínimo. E a Laís também, que é uma pessoa que eu adoro muito, muito, muito. Então, é bom nem começar com muitos confetes por aqui, né? É. Mas isso é muito bom. Isso é muito bom porque a energia é boa, entendeu? É verdade. E cada um tá tomando um rumo diferente. Gente, eu com o meu canal de arte, vocês com o canal de turismo de vocês. Agora, eu quero que vocês falem pra gente por que surgiu essa vontade de criar um canal especificamente sobre turismo. Você quer falar? Bom, ó, vocês estão ouvindo aqui, é fogo, viu? Tá acertando fogo, vocês devem estar ouvindo aí um pouquinho de barulho. Mas, assim, primeiramente a gente quer agradecer, Jeff. Pô, baita oportunidade de estar aqui contigo. Principalmente porque tu é um amigo, que eu conheço já desde o começo da faculdade. A gente, de verdade, ficou muito feliz por estar aqui contigo. É a nossa primeira live, né? Nossa primeira live, a gente ficou feliz também. A gente tava já ensariando pra fazer alguma coisa, mas você te convidou, então. Foi muito legal. É muito bom estar aqui contigo, Jeff. Porque, assim, eu acompanho você desde a faculdade. E é impressionante o teu crescimento como profissional e como pessoa. Então, tipo, muito feliz acompanhado o teu trabalho. Então, é um cara muito especial pra gente, né? Você e a Flávia, na verdade. Então, tipo, muito feliz por ter esse convite. É muito bom começar com um amigo que nem você, que tá aqui, né? É. É isso aí. Eu só acho que o áudio tá um pouquinho baixo. Se vocês puderem ficar um pouquinho mais próximos da câmera. Pra já que o pessoal também poder ouvir. Agora a gente já vai falar especificamente do canal de... Primeira coisa. O René é formado em Rádio TV e a Laís também. Recentemente vocês fizeram uma especialização. Qual que foi a especialização que vocês fizeram? A gente fez uma pós em gestão de mídias sociais. Foi EAD. Mas deu trabalho também, porque é pós. Então, a gente sempre tem que continuar estudando, né? Não pode parar. É, na verdade... Eu, Laís, acho que desde 2016 a gente tem um planejamento anual. Todo ano, pelo menos, fazer um curso na nossa área. Pra gente conseguir se aprimorar, né? É. Agora a gente tem feito também... A gente é uma plataforma que tem vários cursos. EAD também. E a gente tem feito a... Após a pandemia, agora a gente tá fazendo um EAD. Mas a gente planeja, todo ano, continuar fazendo o curso. Porque a gente quer, cada vez, se aprimorar mais, né? Porque, no caso, a gente tá fazendo um quad trip agora. A gente tá praticando bastante, porque a gente estudou. Então, a gente estudando mais, a gente vai ficar... A gente vai se aprimorar, né? Vai evoluir bastante, né? É, isso também é fundamental. Porque a gente tá vendo que os grandes conglomerados de... TV Novo, entre outras emissoras, elas estão emitindo muitos profissionais. E uma vertente que a gente pode seguir são as redes sociais. Mas só que tem a questão de algoritmo, tem a questão da produção de conteúdo. A gente, enquanto profissional, que fizemos rádios TV, fizemos especialização, eu que fiz também jornalismo, é muito bom pra questão da produção de conteúdo. Até porque também, hoje em dia, não basta você apenas colocar no papel. Você tem que colocar a mão na massa. Isso é a verdade, que, infelizmente, poucas pessoas têm essa noção. E vocês, como... E a gente tem planais completos, né? A gente tem que saber fazer tudo agora, né? Sim, sim. A nossa área tá assim. E, assim, as pessoas acham, por exemplo, se você faz um material de apenas 3 minutos, que pra gente, teoricamente, seria considerado pouco. Mas só que dá um trabalho, e é um trabalho imenso. Porque você tem que caracterizar, você tem que captar imagem, a gente produz e grava, pra conseguir fazer 3, 4, 5 minutos, é muita coisa. Então, é um trabalho, assim, a gente tem que se cuidar. Acho que, assim, o Quora Trip, na verdade, veio... Acho que, assim, como você também, a gente sentiu uma necessidade de sair da zona de conforto, né? Quando você se coloca num... Sai daquele lugar que a gente tava, principalmente a Laís, ela foi mandada embora do trabalho dela, a gente precisava ficar pra fora e expressar o que a gente estudou a vida inteira, e expressar de alguma forma que fizesse bem pra gente. Porque não necessariamente, quando a gente trabalha pra alguém, a gente põe pra fora exatamente o que a gente quer, né? Muitas vezes, a gente tá pagando, a gente cumpre um papel de profissional, de guiar o cliente no que ele tá querendo, mas não necessariamente é o que a gente exatamente queria, ou, muitas vezes, é aquilo que a gente tem muita vontade de fazer alguma coisa e não faz por falta de tempo, e também é porque a gente quer ganhar dinheiro fazendo o que a gente tem lá pra fazer, né? Então, Quora Trip veio no momento que a Laís foi desempregada, e eu falei, meu, vamos botar pra fora isso que a gente tem, cara. A gente estudou tanto, a gente se esforça tanto. O Renan chegou pra mim, vamos fazer um canal de viagem? Eu falei, pô, mas todo mundo tem canal de viagem? Aí o Renan falou, Laís, onde a gente for, vai ter todo mundo. É, na verdade... Então vamos. Vocês continuam falando aí que eu vou mostrar algumas imagens aqui, porque eu gosto das coisas bem desenhadas, tá? Legal, legal, legal. Pô, tá aí o nosso Instagram. Essa foi a viagem em Curitiba que a gente fez. Isso foi em Curitiba, meu, foi uma das viagens... Tops, né? Primeira foi que a gente foi visitar uma capital, né? Na verdade, eu e o Laís, antes de fazer o Quaiatrip, a gente já viajava bastante. Todo ano, pelo menos, a gente tentava ir pra algum lugar. Agora, com o Quaiatrip... Isso. Aí a gente começou, meu, a nossa região é tão rica. E assim, às vezes ela é muito subestimada e a nossa região é tão rica. Tem tanto lugar que muita gente não conhece e é muito boa, cara. E se você for pensar no turismo que a nossa região tem recebido, as cidades da nossa região, na época de verão, de carnaval, ela dobra, às vezes, triplica de população, assim, né? Então, a nossa região recebe muita gente. E se a gente conseguisse guiar essas pessoas pra que elas também saíssem das zonas de conforto delas, pra elas conhecerem lugares novos, acho que essa é a ideia, esse é o caminho que a gente queria trilhar, né? Não só a gente sair da nossa zona de conforto, mas também ajudar as pessoas a saírem. Exatamente. E me diz uma coisa. O tipo de turismo que vocês fazem necessariamente não seria aquele turismo acessível, porque tem muita gente que acha que acessível seria barato, mas não. A questão de acessível tem a ver com acessibilidade, que é um turismo específico pra cadeirantes, enfim. Isso é uma outra história. Acessível no sentido de ser barato. Como que é feito o planejamento da viagem de vocês? A gente tem uma lista extensa, vasta, de lugares que a gente quer conhecer, né? É legal falar assim, quando a gente começou a pesquisar lugares pra gente ir, porque assim, depende muito também do nosso tempo e do dinheiro que a gente tem, né? Então, a gente se planeja bastante pra conseguir executar tudo que a gente põe no papel, assim, pros lugares pra gente ir. Então, tem lugares que são muito baratos, tem lugares que a gente gasta mais pra ir, Tem lugares que são um bate-volta, tem lugares que são pra passar o final de semana, a gente vai dividindo assim. E aí a gente vê, agora, o que a gente pode fazer? É gastar pouco e passar um dia só? Então, é isso que a gente vai fazer, sabe? É, no nosso YouTube a gente tem uma playlist chamada Bate-Volta, que são praias mais afastadas, diferentes, são alguns paraísos que a gente tem aqui na nossa região, que dá pra fazer bate-volta. E, cara, é um dia sensacional que a gente tem, né? É um dia, assim, formidável. A gente conhece lugares novos, assim, tá conhecendo todo mês, basicamente, agora. Não agora, por causa da pandemia, né? Mas tá vindo uma pegada muito boa de pesquisar. Então, quando a gente começou a pesquisar a nossa região, a gente começou a conhecer lugares que a gente falava, meu, esses lugares que tem aqui, a gente não conheceria esses lugares se não fosse a gente ter criado Qualetripe, entendeu? Exatamente. Legal. Enquanto a gente tá conversando, eu tô mandando mensagem aqui, direct, pro pessoal. Pra todo mundo que tá assistindo, e se puder, mande um direct pra mais pessoas poderem assistir aí esse nosso conteúdo aqui. Ô, Renan, me diz uma coisa. Em média, quanto que você gasta pra cada viagem? As viagens, geralmente, são de quantos dias? Então, aí depende também do nosso tempo e dinheiro. Assim, a gente faz... Tá com dinheiro, grana curta, mas, assim, tá com aquela grana pra fazer o bate-volta em uma praia. Então, a gente conhece. A gente pesquisa bastante, a gente planeja. A gente já tem algumas praias, algumas cidades que a gente gostaria de visitar. A gente é privilegiado, né? A gente mora aqui no litoral. Então, tem muito lugar pra ir. É, e se você pensa que o litoral norte tem praias que é, sei lá, daqui a uma hora, daqui... Paradisia, cara. O nosso segundo vídeo foi a Praia de Itaguaré, que é uma praia, assim, vazia, logo depois da Riviera. E perfeita, vazia. Eu lembro que a gente desceu, ficou olhando pro lugar e falou... Meu, a gente... Então, a Laís pesquisou esse lugar. Eu tava meio desacreditado quando a gente foi visitar esse lugar. A Laís, não, vamos, vamos, vamos. Engraçado que... É legal falar que os lugares que a Laís pesquisa, e falam pra gente, vamos. Eu sempre fico assim... Às vezes eu fico desacreditado. Eu falo, será que é isso, me tudo mesmo? Meu, quando a gente chega no lugar, meu, eu falo, caramba, ela não podia ter planejado melhor o lugar. E, assim, essa praia, principalmente, Itaguaré, a gente chegou no lugar, a gente tá bem perto da pista, a gente pega uma estradazinha... A entrada foi um pouquinho difícil de achar. A gente passou da entrada... Tem esses perrengues aí que a gente faz. É, tanto que eu não vi, a gente fala exatamente o quilômetro que fica o lugar, porque tudo que passa aí na frente e não encontra. A gente passa ali, a gente chegou na entradinha, a gente chegou, quando a gente desceu do carro e subiu, assim, o primeiro montezinho, assim, pra descer pra praia, a gente olhou aqui, a gente não acreditou. Falou, nossa, isso aqui é aqui, cara, aqui do lado, e a gente não acreditava. É uma parada chamada pra Itaguaré, tem um vídeo nosso, se quiser que alguém vá lá no YouTube e dá uma olhada, porque realmente é impressionante. A gente faz imagens de drone, tem um rio, assim, cortando e desemboca, assim, no mar. É um lugar impressionante e é lindo. A gente tem ninguém lá, cara. A Sara.f.m mandou uma perguntinha aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Geralmente, vocês procuram saber alguma coisa pela internet antes de ir pro lugar? Total. Sim. A gente pesquisa bastante. É, quem não põe no Google, geralmente, não vai fazer nada, né? A gente dá uma geral, vê o que que acha que vale a pena, que a gente, pô, esse lugar vale. Ficam os lugares de plano B, assim, vai aqui no lugar que a gente separou. A gente não consegue ir, então tem o plano B também. É, a gente pesquisa bastante, a gente também, como no YouTube tem bastante gente produzindo conteúdo, e muito conteúdo de qualidade também. Então, a gente assiste outros YouTubers que visitaram os lugares que a gente quer conhecer. Principalmente, a gente também procura saber sobre a segurança. porque como a gente não é mais dois, às vezes é um lugar com drone, equipamento, e a gente fica meio receoso, assim, a gente pensa direitinho como é que faz, se a gente precisa ir com mais gente pra se sentir mais seguro, se o lugar é muito afastado, se é perto de algum lugar estranho. Então, a gente pesquisa bastante, até porque a gente não quer indicar as pessoas lugares que não são tão legais assim, entendeu? A gente não quer levar as pessoas pra uma roubada, praticamente. Então, a gente pesquisa bastante mesmo. Durante essa viagem, já aconteceu alguma perreira, assim, de alguma fiscalização, alguém proibir vocês de fazer imagem? Cara, já aconteceu, sim. Inclusive, a gente foi numa praia no Guarujá, uma praia de condomínio fechado. A praia de Poranga. A praia de Poranga. A gente não tava voando com drone, mas, assim, a gente só voou pra mostrar mesmo por cima, assim, nada demais, nada de entrar em propriedade. É, e os seguranças lá, depois, a gente tava guardando o drone, o cara, olha, não levando. É, assim, é uma praia que, desde o condomínio fechado, então, são várias casas de pessoas, às vezes, famosas, conhecidas, que tem lá dentro. São casas grandes. Tem um número limitado de carros que podem entrar por vez lá dentro. Então, entra essa quantidade de carros, você vai até a praia, pros carros entrarem mais. Os outros carros, quando sai um carro, entra outro carro, né? Basicamente, mais ou menos, isso acontece. Então, tem toda uma segurança lá dentro. Eles têm uma segurança, é legal, sim, é um lugar seguro pra ir. Se, como a gente tava lá, voando com drone, a gente não sabia que não podia, na verdade, não é que não pode, a gente provavelmente voou em algum lugar, alguém viu, alguém de alguma casa, que são casas na beira da praia, assim. Ele deu um toque, assim. Ele chegou pra gente, fez um monte de bola, inclusive, o cara falou bem de bola. Eu já tava guardando o equipamento, eu voei, sei lá, cinco minutos, A gente sempre faz isso muito rápido. A gente não quer, realmente, atrapalhar, incomodar ninguém, a gente quer mostrar o lugar, a sua experiência no lugar. Então, a gente só mostra, assim, pra ter imagens boas, pra mostrar pras pessoas. A galera gosta de imagens de drone, dá uma visão muito boa, de como que é o ambiente, assim. Então, o cara chegou pra gente, aí, umas imagens aí. Como são as imagens aqui. Aí é mais santos. O cara colou, o cara veio de volta, até a areia do nosso lado, falou, pô, não é interessante, porque a gente tem casa de frente, Tem que contar que, às vezes que a gente viaja, a gente sempre pega um lugar em reforma. O Jardim Botânico, Curitiba em reforma, Big Band Paraná Piacaba em reforma. E assim, a ideia que vocês tiveram, por exemplo, geralmente as pessoas não viajam porque acham que não dá pra fazer uma viagem curta e barata. Ah, eu vou viajar sábado e domingo, vou botar pra casa. Porque a gente tem essa ideia de viagem, ah, vou pegar sete dias, dez dias, sei lá, quinze dias, e vou viajar. E vocês estão mostrando que não é bem assim, que dá pra ser feliz, dá pra viajar, dá pra conhecer os lugares, fazendo uma viagem curta. E essa é uma estratégia muito legal. É, a gente já tinha que fazer isso porque quando, como eu trabalhava com o Renan no mesmo lugar, a gente nunca conseguiu tirar férias juntos. Era assim, a gente viajava quando um ou outro tava tirando férias e era final de semana porque a gente sempre trabalhou final de semana, né? O Jeff falou, né? O Renan até hoje trabalha final de semana, então é aquele final de semana que o Renan não vai trabalhar. Se a gente tem dinheiro, é aquele lugar que a gente tem que passar final de semana e acabou. É aquela única chance da vida, sabe? É tudo bem, cara. A gente já foi, ó, pra Florianópolis, bate e volta, isso antes do quadril. Final de semana. Final de semana, acho que foi a de suas férias, eu falei. Foi na minha, a gente foi pra Vitória. Foi já pra Vitória também, bate e volta, assim, pega, eu saio sexta-feira, férias da Laís ou nas minhas férias, pega, vai pra São Paulo, pega avião, viaja e volta domingo à noite, de madrugada. Pra segunda ele trabalhar. Pra segunda, eu ou a Laís trabalhar, a gente já fazia isso antes. Vocês vão falando enquanto isso, eu tô aqui no iPad tentando achar a imagem do local, tá? Beleza, tranquilo. Então, a gente ia fazer isso antes, porque era o esforço que a gente fazia, justamente pra gente curtir um pouco, porque a gente só trabalhar... Senão só fica trabalhando, né? Exatamente. Só trabalhar, a gente precisava curtir, a gente conhecer lugares é uma coisa formidável, você acaba se conhecendo mais, entendeu? Conhecer culturas, lugares diferentes. A gente se transforma a cada viagem, agora mais na gravação, a gente se confunda cada vez mais nos lugares, porque a gente chega em um lugar, a gente já bate o olho nas coisas assim, e fala, o que que vale, o que que não vale? Vamos conversar com as pessoas, vamos conhecer, vamos tirar foto, vamos gravar, vamos levantar o drone. A gente começa a procurar mais os lugares, de ver mais essa experiência. Ó, tem uma... Vocês já foram pra Vitória? Acho que ainda não, né? Foi, como? Não, com o Quaiatrip. Antes do Quaiatrip, a gente fez um bate-papo. Então, vocês, Música Underline Software fizeram essa perguntinha pra vocês, diga como que foi a viagem pra Vitória, apesar de ter sido em outro tempo fora do Quaiatrip. Foi, no final de semana também, a gente deu muito azar nela, porque o taxista falou isso pra gente, tava sol, desde sempre. Naquele final de semana choveu muito. Verdade. A gente não foi pra praia. Se tem uma coisa que a gente gosta de fazer pra praia... A gente foi, na verdade, a gente arranjou uma hospedagem em Vila Velha, que é uma cidade vizinha colada em Vitória. E ficava indo, né? Pra seguir nas duas. Aí, o que a gente acabou fazendo? Meu, pra gente curtir lá, cara, meu, vamos conhecer o lugar. É legal, esses dias, pessoas, quantos que vocês viajam e pegam um momento de chuva? O que que é a primeira coisa que a gente pensou, meu, chegando lá em um lugar de praia, vamos ficar na praia e curtir, assim, a gente ia estar ali e saía à noite em Vitória, a gente pensou, né? Meu, a primeira coisa que a gente fez foi alugar um carro. A gente deu um rolê gigante lá em Vitória. A gente não tinha cartão de crédito, a moça ajudou. A gente fez uma cara de coitado, assim. Porque, cara, faz muitos anos isso. A gente não tinha cartão de crédito. A gente foi trocar ideia com a mulher. A mulher foi muito com a nossa cara. Foi assim, um anjo de nossa vida, cara. Foi muito legal. Ela falou, não, eu confio em vocês, vou alugar o carro com vocês sem cartão de crédito. Cara, você vai pensar hoje em qualquer lugar, é impossível alugar um carro sem cartão de crédito. A mulher deixou a gente pegar. A gente pegou o carro, deu uma volta gigante. Eles estão de Vila Velha. Poxa, a gente tem que voltar aí agora. Cara, a gente quer voltar, inclusive, a gente quer conhecer toda a região, a parte do litoral de... Guarapari. Guarapari. A gente já pesquisou bastante lá. A gente quer viajar muito, quer conhecer muito aí, cara. É uma coisa... Mas, assim, é um lugar que a gente, como a gente já conhece um bate-volta, a gente já fez um bate-volta, quando a gente for, a gente quer tirar uns 10 dias de conhecer... É, para poder fazer o litoral. Pegar o carro e conhecer o litoral inteiro ali do Espírito Santo, porque é um lugar que vale a pena. É muito lindo mesmo, cara. A gente foi impressionado lá. Renan, Renan, você como radialista, diretor de imagem, editor, a Laís como radialista, editora, recentemente você também trabalhou como diretora no local, né? Viga um pouco para a gente uma questão técnica. Peraí, se bem que vocês fazem uma avaliação de cada lugar que conhecem, pergunta da Flávia, do... É muito legal, assim, contar para vocês que a experiência nossa, como a gente, geralmente, vai gravar em lugares que a gente não conheceu ainda, então a gente chega e não sabe como é que vai ser. A gente realmente fica surpreso com as coisas. Sempre é uma surpresa. A gente nunca sabe se vai dar certo, se não vai. A gente nunca sabe de verdade mesmo se vai render um vídeo ou não. A gente, apesar de a gente pesquisar bastante e ver vídeos também, a gente sempre quer mostrar a nossa experiência nos lugares. E como a gente não quer levar as pessoas para uma roubada, a gente jamais vai falar esse lugar é legal se a gente não se divertiu ali, entendeu? Então, a gente sempre... A gente que esteve em Paraná-Piacaba, a gente achou super legal, mas a gente falou, a gente está um pouco largado aqui, precisa de uma atenção aqui, porque tinha muito turista chegando o tempo inteiro. É, era um lugar que ficou cheio, era um lugar bonito, tem uma história muito rica ali dentro, mas é um lugar bom cuidado, infelizmente, entendeu? Ó, a Nilma Moraes, ela perguntou quantos lugares vocês já foram e qual mais gostaram? Eu acho que do Corea Trip tem uns 20 vídeos ali. Eu, que a gente vai gostar, a gente teve na região dos lagos, foi a maior viagem que a gente fez ano passado, a gente ficou uma semana. É, a gente ficou uma semana na região dos lagos. A Arraial, não tenho o que dizer, Búzio, não tenho o que dizer, sem falar mesmo. A gente ficou aí no frio, que é uma cidade no meio, entre as três cidades, a cidade do meio, e a gente se hospedou ali. É legal falar que a gente gastou muito pouco para se hospedar, a gente ficou uma semana, a gente gastou 500 reais de hospedagem, não foi? Foi 400. 400, alguma coisa. A gente pegou e cara, um casal muito legal, dentro de uma economia fechado, porque a gente também se preocupou com segurança. Como a gente ia para uma região dos lagos, a gente sabe que o Rio de Janeiro às vezes não é um lugar tão seguro. E lá foi tranquilo, lá foi maravilhoso. Nossa, cara, parecia que a gente estava no interior, assim, foi, sei lá, muito. A gente brinca, né? A gente relaciona busos com Ilhabela, umas coisas assim na nossa cabeça, né? Cara, foi muito tranquilo mesmo, isso foi uma viagem sensacional. Engraçado que a gente chegou lá, na hora que a gente chegou, estava chovendo, chubiscando um pouco, a previsão do dia seguinte era de chuva, a gente acordou no dia seguinte e estava no sol gigante, cara. Meu, a gente aproveitou muito. Foi show. Foi muito legal a viagem, mas, olha, o lugar que a gente viajou, que eu acho que até hoje, o único lugar que eu troco o Santos, que eu posso falar para vocês, a gente fez um bate-vol também no fim de semana, a gente saiu daqui, pegou o avião sexta-feira à noite, voltou domingo, né? Foi Florianópolis, cara. Florianópolis é uma cidade... A gente não tem vídeo ainda de Florianópolis. Não tem vídeo, porque foi antes do quadril, mas é um lugar que a gente quer voltar também, como a gente já fez o bate-volta, a gente quer voltar lá, ficar uma semana para conhecer tudo porque Roraípa, cara, é muito sensacional. aqui que a Téria está perguntando, se bem que a gente está em um período de pandemia, eu acho que as viagens atualmente estão um pouco complicadas, né? Até pela questão do distanciamento. Sim. Mas ela perguntou qual é o próximo destino depois da quarentena, mas ela enfatizou quarentena, depois da quarentena. A gente tem pesquisado bastante trilha, né? É, a gente num primeiro momento, como a gente não sabe exatamente quando vai voltar as coisas normalmente, apesar de agora, de agora, nesse momento, já está melhorando, né? Estamos na fase amarela, se eu não me engano, aqui na Baixada, pelo menos. Eu acho muito chato você viajar para uma outra região, você restaurar um turista numa outra região que está passando por dificuldade nesse momento de quarentena. E a gente não quer incentivar também. Como assim, tinham pessoas que vinham para cá na época de quarentena e a gente pensava, caramba, não é a hora, né? O que está fazendo aqui, né? Exatamente. A gente quer turista aqui na nossa cidade, é legal, mas não nesse momento. A gente, num primeiro momento, quando realmente as coisas melhorarem, a gente pensa em fazer coisas que não causam uma aglomeração. Então, a gente está procurando algumas trilhas para fazer. Então, a gente achou ontem, antes de ontem, né? É, a gente achou umas duas trilhas. Umas trilhas, lugares muito legais que a gente não conhecia. Aqui perto, a gente não... Legal. A gente vai não deixar segredo. Porque, justamente, a gente quer incentivar o nome nesse momento, mas... Ô Renan, surgiu uma pergunta aqui, o drone já deu problema, mas antes, deixa eu te fazer uma perguntinha. Vocês investiram bastante para poder fazer todo esse projeto. Diga para a gente, que tipo de câmera que você usa, qual é o material. Eu acho que como tem bastante gente que está seguindo e é da área do audiovisual, eu acho que seria bacana a gente enfatizar um pouco isso. Até para eles terem uma noção também. É, é legal falar isso, porque a gente, como sendo audiovisual, a gente já tinha alguns equipamentos antes, né? O Renan já tinha uma câmera, já tinha algumas leites, algumas coisas do tipo. Mas, de qualquer forma, a nossa linguagem do quadripe, a gente sempre quis deixar as pessoas bem próximas da gente. A melhor gente fazer isso, acho que a gente usando coisas que as pessoas usam normalmente. Todo mundo tem o celular. Com qualquer celular, você pode fazer o que a gente faz hoje. Exatamente. Muita gente, na verdade, no YouTube, faz coisas de qualidades com o celular. Só com o celular. A gente, a demissão favoreceu um drone também, a gente olhar para o lado bom. A gente, então a gente começou com o nosso celular. O nosso celular, tudo, talvez, que te apareça falando é com a nossa câmera do celular. É sempre com o celular, o Renan faz umas imagens com a câmera, ele tem duas lentes que ele já tinha também. E esse drone... Aí a gente decidiu comprar o drone porque, assim, a gente quer mostrar para as pessoas os lugares de verdade como eles são. Acho que uma visão aérea, acho que além de trazer qualidade, dar essa visão para as pessoas. E a gente também quer tornar o nosso vídeo divertido, legal para as pessoas assistirem. Esse drone, ele nunca deu problema, né? Informativo, que é fundamental também. Exatamente. Exatamente. Então, a gente com o celular ali, ó, galera, é assim que está acontecendo, estamos passando por isso, estamos aqui hoje, está desse jeito, está sol, está chovendo, está... A gente achou isso dos lugares, é isso que a gente fala com o celular na mão, conversando. A gente sempre pega a minha câmera e faz detalhes dos lugares que a gente achou bonito, fotografia, e o drone para complementar tudo que a gente fala. A gente tinha um drone antigo que tinha que montar a hélice e tal. Acho que a única vez que a gente teve problema foi na Praia de São Pedro que a gente teve que... Foi levantar ele e não estava muito bem preso. A hélice, ela voou, entrou no mato, a gente nunca mais viu. É, o drone caiu de cabeça para a máquina, na areia. Nossa, né? O drone... Perderam o drone. É, a hélice voou. O drone, não, assim, na hora que a gente foi, era um drone mais antigo, a gente tinha que tarrachar a hélice. É. Eu acho que eu apertei um pouco ali, né, não sei, na hora que ele foi voar. Eu fui ele, a gente não apertou muito, no que ele levantou, ela já saiu fora. A hélice voou longe, o drone caiu de cabeça na areia. Eu acho que ele tinha quebrado. Nossa. Ele estava bem, a gente tinha a hélice em reserva, então tudo correu bem. A gente teve que limpar ele, tudo de areia. Mas eu sou a maluca dos pássaros. O Renan começa a voar e eu tenho que ficar olhando o drone. Às vezes ele some e eu não sei onde ele está. Mas eu fico assim, não vai para lá que lá tem pássaro. Não vai para lá que lá tem pássaro. É interessante falar para quem não conhece, existem algumas normas para você poder levantar um drone. Numa delas, é ter alguém do seu lado te ajudando, te informando o que tem perto ou não. Isso é muito interessante. Ele já é bem evoluído. Ele vê obstáculo e tudo. Esse drone antigo, a gente começou a ter bastante dificuldade com ele. Espera aí, como você tem uma imagem aqui? Isso aí foi na praia do Guarujá, na praia do Tombo. E foi uma... Essa praia é demais, né? Então, aí tem algumas normas da ANAC. Uma delas é ter alguém do seu lado te ajudando a pilotar. Então, a Laís fica olhando as coisas. Tem pássaro, porque às vezes o pássaro fica incomodado e ataca o drone. Aí ele vai se machucar e a gente vai perder o drone. Acontece bastante. Poste, coisa simples, né? Poste. Mas assim, depois de bastante tempo, né? Acho que hoje a gente já está bem adaptado para o drone. A gente já consegue perceber os lugares que a gente consegue fazer melhor. A gente pode abusar mais em lugares que a gente faz rapidinho uma imagem em dois, três minutos, no máximo cinco, pra conseguir fazer mais... Geralmente, o drone chega a que altura? Cara... Trinta metros. Não. Esse drone, ele chega no manual deles a oito quilômetros de distância. Eu nunca fiz isso com ele. Realmente, eu fico com receio de perder um sinal, não sei, alguma coisa, ele está muito longe e não conseguiu ver o que está acontecendo. Eu sempre tento deixar ele à vista. É. Mas, assim, eu deixo ele, pelo menos, a altura, assim, 50 para 60 metros, 50 metros de altura, até porque algumas pessoas se incomodam com o drone e ele faz um barulho, um certo barulho. Ele parece um monte de abelha, né? Então, a 50 metros, você não consegue escutar o barulho dele. Tira uma pergunta, tira uma dúvida minha aqui. O drone, no caso, ele, o aparelho em si, ele capta a imagem ou você tem que colocar um celular para captar a imagem? Não. Ele tem uma câmera e a gente conecta o celular no controle, o celular por Wi-Fi se conecta a câmera do drone e aí o Renan vai vendo tudo que está passando no celular, tudo que ele está gravando. Existem drones que você precisa colocar uma câmera, são os drones mais caros, né? Esse nosso, ele já vem com a câmera embutida, né? E ele tem qualidade. Tem drones, hoje em dia, com qualidade, com câmera embutida. Por exemplo, o nosso grava 4K assim, a qualidade, né? Ele fotografa e grava com a qualidade impressionante. Para todo mundo que está assistindo aqui a nossa live, se puder, siga arroba coletripe ou siga arroba jefferson para os tv para os nossos canais poderem ir aumentando também e as pessoas poderem conhecer o nosso trabalho. Chegou uma pergunta aqui da Xilene Teres, uma pessoa que eu não conheço, sabe? Ninguém conhece. Ninguém conhece. Que ela perguntou qual o destino internacional que os três ainda querem conhecer. Os três acham que sim, eu ou você ou o filho do Rio 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 vai Renan, é contigo mesmo, vai por aí. Tem lugares que a gente pesquisa assim, sonhos... Todos os países, vamos acreditar, mas a gente tem uns específicos que a gente descobriu assim, se a gente estava olhando o mapa mundo e os tontos não sabiam que era um do lado do outro. Eu tenho muita vontade de ir para Israel e o Renan queria conhecer Petra na Jordânia. e a gente falou nossa, um do lado do outro, vamos fazer uma viagem de uma vez, já vai para um e já para no outro. Acho que a Jordânia, ali em Oriente Médio, esses lugares que são acessíveis, seria um sonho, a realização de um sonho para a gente conhecer. Acho que a Egito também, conhecer as pirâmides da Egito, né? É. Seria sensacional. Porque assim, todo mundo tem vontade de... A gente nunca foi para Nova York, para esses lugares que todo mundo vai. Mas a gente fica pensando nesses lugares diferentes, assim, que é difícil até achar alguma coisa. Hoje em dia, o pessoal está viajando mais para lugares que não são tão famosos, né? Assim. É. E aí entra um problema. Como conciliar lazer, profissão? Dá para aproveitar isso? Não dá para aproveitar? Às vezes gera briga, gera confusão. Como que é com vocês aí? Cara, é um desafio de verdade. A gente trazer um... ou sério, a gente trazemos o Quiet Trip para a nossa rotina, né? É. A gente teve que se adaptar bastante. A gente teve que... Porque assim, quando você se torna um criador de conteúdo, você tem que ter constância, né? É. Tem horas que você cansa, cara. Tem horas que você queria descansar. Tem horas que você queria passear só. É, exatamente. A gente só quer passear e... Mas assim, sempre olha para o outro. Não, antes de não fazer uma foto, um vídeo, falar alguma coisa... Quando a gente teve na região dos lagos que a gente ficou uma semana, a gente gravou uma noite só que a gente saiu. Todas as outras noites a gente curtiu tranquilo, assim, sabe? Sem ficar gravando. Então a gente tira o nosso momento de guardar as câmeras. Nossa, olha isso, olha aquilo, sabe? De sentar e só ficar olhando para o nada. Principalmente numa praia, assim, né? Mas também não tem aquela sensação de ah, eu vou viajar, vou fazer isso, aquilo. Eu não posso perder nada. Eu tenho que levar tudo para todo mundo ver. Tem. Entra essa situação. Tem. É. Na verdade, é um desafio. Porque assim, o Quiet Trip não veio para estressar a gente mais. Na verdade, é o contrário. a gente não vai conseguir passar essa mensagem para as pessoas se a gente estiver desse jeito, né? É. Então a gente, quando a gente tem mais tempo, a gente tira o dia para a gente descansar e curtir o lugar. Mas tem lugares que a gente não consegue, né? É. Às vezes bate e volta, a gente vai para a praia, olhou, gravou, gravou tudo, sentou cinco minutos. A gente normalmente faz nosso lanche, né? Para não gastar também. Isso. Isso a gente esqueceu de falar, para não gastar lá no lugar. Ou também leva o nosso lixinho para não poluir. Porque a gente também fixa nisso. Isso aí foi em Guarujá. Isso aí foi o bate e volta que a gente fez em Guarujá. Então, aí justamente é um lugar que a gente curte menos. Porque a gente tem, a gente quer mostrar muita coisa. Tudo que a gente passa ali a gente quer mostrar, né? Então a gente curte menos. A gente grava mais. A gente grava mais e curte menos. Come, gravou tudo, Com certeza? Finalizou? Vamos embora. Vamos dar o último mergulho ali para ir embora. Geralmente é isso. Até porque a gente se cansa bastante fazendo isso. Sim. E é legal que vocês falaram uma palavra que está muito em voga, ultimamente, que é a questão da sustentabilidade. Como que é essa pegada de vocês? Por exemplo, ah, vou para a praia, vou filmar o meu destino. Como que funciona essa questão da consciência ambiental mesmo? É, a gente já tinha isso antes, né? A gente já tinha isso antes. Na verdade, isso vem de educação que a gente tem em casa, né? Eu tenho pais agrônomos, gestores ambientais, então que já falavam na cabeça, assim. Assim, mas desde o começo a gente conversou, seria muito errado a gente ir mostrar esses lugares para as pessoas e não tentar passar uma mensagem para as pessoas, né? Só viajar e curtir. Estava pouco para a gente. Exatamente. A gente tem que passar uma mensagem de cuidado com a natureza, né? Então, a gente criou do nada num dia, inclusive foi na praia de Itaguaré, nosso segundo vídeo. A gente sempre acha lixo na praia, a gente já, assim, a gente não vai salvar o mundo, mas pelo menos onde a gente anda, vem um papel de bala assim na água do nosso lado, a gente pega, o Renan sempre está de bermuda, a gente guarda no bolso dele. Aí o Renan falou, vamos fazer um quadro, vamos mostrar o lixo que a gente está recolhendo para as pessoas pensarem nisso. É legal que os youtubers e os galera do Instagram ganham as coisas, eles falam os... Os recebidos do dia. Recebidos do dia. A gente pegou o recolhido do dia, que a gente vai nos lugares e recolhe o lixo. Inclusive, a gente fez um vídeo com uma ONG que a gente foi junto com eles catar lixo na praia de Santos. Exatamente. Eu acho que eu vi esse vídeo, enquanto vocês vão falando, eu vou tentando procurar as imagens. Tem um dia anual que todo mundo nos países, as ONGs, se juntam para recolher um lixo e se chamar Clear Up Day, dia da limpeza no mundo. A gente gravou esse dia aqui em Santos. A gente ia fazer de novo esse ano, só que por causa da pandemia. O Renan bateu um papo com a Ailton, que é o organizador da ONG. Então, foi super legal o vídeo. cara, a gente mandou o vídeo e a galera da ONG adorou o vídeo e eles iam chamar a gente. É o IMA, né? É, o Instituto Mar Azul. Eles fazem várias ações e a gente fez esse vídeo, eles adoraram e acho que esse é o mínimo que a gente pode fazer. Acho que a gente contribui. Até porque não adianta você quer visitar o lugar, você quer passear, a gente tem que ajudar a conservar ele, não destruir ele para os próximos visitantes. Isso, a gente mora na cidade turística, a gente vê muita gente sujando. A gente vê o pessoal vindo para cá e sujando. A gente não gosta disso, a gente tem que dar o exemplo quando for de outros lugares. Infelizmente, nem todo mundo tem essa consciência ambiental, mas acho que tem. Mas é um processo que tem que começar de pequeno, grande. Existem algumas iniciativas aí que ajudam todo mundo, mas acho que quanto mais a gente falar, acho que fica mais fácil das pessoas entenderem. tem vários vídeos nossos que a gente faz recolhidos no dia. E vamos continuar fazendo. A gente, a praia que a gente mais achou lixo foi a Praia das Asturas, um dos vídeos mais visualizados e a gente achou uma quantidade de lixo grande na água, no entorno, canudinho. Então, tem que continuar falando sobre isso. Eu tentei procurar aqui, mas só que para o iPad não existe aplicativo do Instagram. e aí a gente tem que acabar indo para o site para poder verificar. Mas eu não consegui achar esse vídeo. Se eu achar, depois a gente mostra para o pessoal. A dica deles, ela mandou uma pergunta aqui para a gente. Dicas de sites de passagem aérea e hospedagem que mais gostam e confiam. Vocês têm algum site que possam indicar? Cara, a galera... Tem que fazer propaganda. Assim, é legal falar isso porque as... A maioria dos Instagrams, eles dão dicas, né? Do Skyscanner, o que que... como conseguir a passagem mais barata entrando lá. Mas, cara, como a gente tem de carro e a gente tem procurado Airbnb... Assim, o Airbnb foi um achado na nossa vida. A gente já ficou muito Airbnb, é muito mais barato e tem a vontade de ter um local, alguém da cidade conversando contigo e falando, ó, esse lugar é legal, esse lugar não é. Entendeu? Tem um local ali conversando com a gente. Quando a gente ficou em Cabo Frio, a gente... Os senhores, os donos da casa falaram assim, vai na Praia das Conchas. Aí a gente, ah, tá bom. Aí a gente encaixou a Praia das Conchas onde deu. Quando eu cheguei lá, eu falei, ai, caralho, eu adorei. Então, é engraçado que era um policial militar, a gente deu a sorte de ficar na casa dele, né, cara? Então, o cara já deu todas as dicas pra gente, eles conversaram com a gente, são muito simpáticos. falaram, barzinho é tal lugar, e sem contar que a gente leva comida, a gente fez janta muitos dias, que a gente falou, mano, nós vamos sair, vamos hoje, vamos pra casa, pra descansar, pra dormir, pra dormir cedo, porque a gente cansa, cara, que não é muito gravar, passear, né? E passar a área... Não, só pra ter... Perguntaram, assim, a gente tenta comprar passagem aérea com muita antecedência. Muita antecedência. Muita vez. Quanto mais antecedência você comprar passagem aérea, mais barato vai estar. Pode falar. Renan, no passado, você me perguntou sobre um curso que eu fiz, que era de apresentador. Lembra? Você falou que você quer fazer também. Sim. E chegou uma pergunta de uma pessoa que me ajudou muito nessa jornada que se chama Ia Bauri. E ela faz uma pergunta muito legal. Não, uma pergunta não, na verdade, ela está fazendo uma afirmação. A internet aqui deu uma... É, não escutamos. Se puder repetir. aí ela mostra que é importante mesmo conscientizar, né? E ela também tem um projeto social. Quem puder segui-la é arroba Beatriz Bauer 1. E ela dá umas dicas super importantes. E Bia, muito obrigado por você estar participando. Vamos seguir. E essa aqui é uma pessoa que me ajudou bastante também nessa jornada aí que a gente tanto busca, né? Sim. Isso, é. Nossa, nesse um pouco mais de um ano e meio que a gente tem de canal, a gente começou a fazer alguns vídeos dando dicas de reciclagem de objetos que a gente tem em casa. É um projeto que a gente quer fazer, a gente quer continuar fazendo, né? Dando dicas. Sim. Mas a gente quer fazer uma coisa mais elaborada, entendeu? Então a gente vai... A gente quer conversar com pessoas desse ramo, assim, justamente pra gente se aproximar e ter cada vez mais conteúdo pra passar. Como a gente quer... Principalmente agora em pandemia, a gente teve que construir cada vez os conteúdos. Acho que muita gente se sentiu um pouco prejudicado pós-da-pandemia, né? A gente também, porque a gente construiu... Começou a construir um conteúdo de qualidade, assim, de viagem e não podia mais viajar. Foi dentro onde começou a dar as dicas de fotografia. Mas a gente também tem ideias de dar dicas de reciclagem, de como as pessoas podem... Tornar a vida mais sustentável. Com produzir mesmo bicho, né? Ó, enquanto isso, eu consegui algumas imagens aqui das fotografias que vocês fizeram. É bem bacana. Como que funciona essa técnica doida aí? No quê? No celular? No câmera digital? É, no celular e com câmera. No vídeo a gente ensina com o celular e com a câmera você fazer desenhos com a luz, né? O celular fica... A foto é... Como é que chama? Super exposta, né? Isso, é. Na câmera a gente tem... A gente consegue controlar o viturador da câmera, que é a quantidade de luz, basicamente a quantidade de luz que você deixa entrar no sensor. e você consegue controlar essa velocidade e quando você deixa mais tempo aberto, se você passa com uma lanterna assim, um rastro de luz ou nesse caso que a gente fez com as estrelas, você consegue pegar um rastro de luz assim. Foi uma das técnicas que a gente estava ensinando durante a pandemia porque a gente podia gravar vídeos, né? De viagem. A gente queria continuar produzindo conteúdo para os nossos seguidores. Então a gente começou a dar dicas e é muito legal porque a gente começou a ter um retorno muito legal, né, cara? A gente começou a atingir... O nosso pessoal gostou bastante. A gente começou a atingir um outro público que gosta de fotografia também e como todo mundo gosta de viajar, juntou uma coisa com a outra, a galera está curtindo bastante. Inclusive, mesmo voltando às coisas normais, o novo normal agora, depois da pandemia, a gente quer continuar dando dicas de fotografia porque a gente recebeu um retorno muito legal disso. É, na verdade, isso acabou sendo uma adaptação para esse período de pandemia, né? Ou a gente parava de produzir conteúdo. E tem essa questão da constância de você ficar publicando. A gente publica todo dia. Eu não consigo publicar todo dia. O meu é vídeo a cada uma semana. Eu acho que já está sendo bem legal até mesmo para a gente poder divulgar o nosso trabalho. Mas isso está valendo e tem tudo a ver porque, então, vídeo, fotografia, está tudo relacionado e é daqui para frente e se reinventando, né? É legal porque a partir do momento que você mostra um conhecimento em alguma área e você traz isso para o seu conteúdo, as pessoas confiam mais no seu trabalho, né? Te dá uma certa autoridade para você falar sobre alguma coisa. As pessoas confiam mais. Eu acho que isso agregou para a gente, né? Isso. Por isso que a gente vai continuar produzindo conteúdo. Mesmo o caso da reciclagem, do currículo de solidia. Quando a gente faz esse trabalho, as pessoas pensam, caramba, tem um pensamento... Tem um foco também, né? Na sua viagem. As pessoas gostam, você desperta algo nas pessoas. Acho que é esse sentido. Na verdade, o sentido de tudo acaba que a gente quer despertar alguma coisa nas pessoas e o que a gente conversou lá no começo, sair das zonas de conforto, entendeu? Pensar diferente para crescer cada vez mais. Tem uma arte aqui tua. Acho que isso daqui é uma presepada. Deixa eu só te mostrar que eu não sei nem como funciona isso daqui. Ah, já tem. É o Cinemagraphic. O pessoal adora isso aí também. Como funciona? Nem fazia que existisse isso aí. É bem legal. É muito legal isso aí. Consegui conciliar isso com os vídeos. E assim, para quem busca, não é difícil fazer. E é uma coisa muito legal, divertida, cara. As pessoas comentaram com a gente, nossa, isso buga o cérebro, porque é um vídeo com foto, né? Mas isso é feito em aplicativo, no celular? O que é isso? Eu não sei como funciona. Hoje em dia tem aplicativo que faz, mas a gente ensinou o modo raiz, né? É, a gente ensinou como gravar e também levar para o programa de edição e fazer isso, né? E quanto tempo levou para fazer isso, essa arte aí? Não, uma tarde. Uma tarde. horas que a gente gravou. É, a gente tenta ser bem, a gente se organiza bastante para o dia da gravação ser um dia só. É, chegou, gravou, montou tudo, desmontou tudo, acabou. E depois, separa os processos. A gente leva mais tempo editando, a gente leva a semana inteira, porque o Renan trabalha, eu tenho alguns frilas que tomam o meu tempo, então a gente vai editando onde cabe, entendeu? Esse processo de edição da dor nas costas, também? Muito, cara. Muito atrapado. Eu acho que isso é um mal do editor, cara, não tem para onde fugir, porque não importa, cara, qual posição a gente fica e uma hora vai doer. Vai doer, não tem jeito. O melhor é deitar no chão, né? Depois que acaba, você pega e deita no chão, que salta. Ah, mas às vezes a gente edita fazendo massagem um no outro aqui, para a gente conseguir terminar logo, mas... Nossa, tá. Aqui em casa, chegou uma hora que eu falo assim, meu Deus, porque eu falo assim, eu não faço nada. Vai trabalhar, vai para a rua, vai fazer o que tem que fazer e vai ser feliz, sabe? É, mas assim, é bem importante, pelo menos para a gente, fazer atividade física, fortalecer. Até porque a gente pega umas trilhas cheias de mochila nas costas, né? A gente tem o peso do equipamento, mas as coisas que a gente leva para comer, né? Alguma troca de roupa, toalha, essas coisas. Um casaco, sabe? Então, quando a gente sai para viajar, pessoalmente, faz fim de semana, uma semana inteira gravando, a gente anda bastante e carrega bastante o peso, cara. Tira só uma dúvida minha, essas suas viagens só são entre vocês ou pode ir filho, agregado, pai, mãe? O filho do meu filho participa de vários vídeos. O meu filho já participou de vários vídeos, inclusive ele ajuda, ele fotografa, ele grava, ele quer participar, ele ajuda, ele se diverte também. Eu acho muito legal a gente levar o meu filho, a gente levou o irmão da Raiz. A gente visitou meu irmão, na verdade, em Curitiba. e os sobrinhos do Renan já tiveram... Porque às vezes a gente vai passar uma manhã no Guarujá, para a gente aqui de Santos é bem perto, e aí acaba indo a família do Renan, acaba indo quem quiser. Já teve um amigo nosso que falou, me avisa quando vocês forem. Exatamente. Eu não estou passeando. Às vezes a gente está em um lugar e posso ir, e a galera, pô, nem avisou quando vocês forem. E assim, acho que na verdade, os lugares que a gente quer visitar, é para levar a família. Esse é o sentido, entendeu? Então a gente leva a criança, leva a nossa família para mostrar, galera, está trazendo a nossa família, entendeu? É um lugar para isso. Renan, explica para a gente uma coisa. Vocês utilizam duas redes sociais, o Instagram e o YouTube. No Instagram, geralmente vocês postam fotos, o teaser dos vídeos, e no YouTube estão vendo especificamente. especificamente. Como que funciona essa logística, até mesmo para poder entregar o conteúdo para o pessoal? É o seguinte, as redes sociais hoje tornaram o conteúdo independente muito melhor, né, cara? É, hoje em dia é um marketing pesado, assim, né? Tem muita gente produzindo conteúdo também. Isso, é muito bom, cara. Tem, porra, tem coisas que a gente vê no YouTube que tu não vê na televisão, né, cara? Principalmente o seu conteúdo, Jeff, o dogma, cara, é uma coisa sensacional, cara, entendeu? Não tem, né? Era uma coisa que tinha que estar na televisão, cara. Tem muita qualidade, sim, é muito cuidado, é muito carinho, tá ligado? Que a gente faz as coisas. Então, quando a gente quer, o YouTube é nosso carro-chefe, assim. É, a gente teve uma conversa, a gente decidiu onde que é seu carro-chefe e a gente decidiu fazer o YouTube. Até porque toda a nossa formação foi em TV. A gente trabalhou, a gente produziu isso, a gente fez rádio e TV, a gente construiu a nossa carreira dentro de uma TV, entendeu? Então, o que a gente sabe fazer é isso. Lógico que, quando você leva para a internet, a gente tem que se adaptar à linguagem e também às coisas que a gente gostava. Então, a gente trouxe isso para o YouTube. Mas, a gente tem outras ferramentas que tem Instagram e Facebook, que são ferramentas grandiosas, que conseguem atrair o público para a gente. E a gente consegue conversar mais, engajar mais, né? Exatamente. Você fica mais perto da pessoa ali, entendeu? A pessoa manda mensagem para a gente ali e pode falar, pode falar, pode falar, Alias. E tem aquela loucura também que as pessoas, por exemplo, quando a gente quer produzir um conteúdo, eles falam, ah, mas você não pode produzir um conteúdo só para o YouTube, só para o Instagram, só para o Facebook. E é uma coisa muito doida, porque se a gente for pensar em cada plataforma, a gente não consegue entregar o que a gente tem para fazer, entendeu? A gente tem dois, imagina você. para quem não tem noção assim, a gente chega nos lugares, a gente escreve alguma coisinha, um roteirozinho, para a gente ter uma noção, seguir, mas a gente, como quer passar a nossa experiência, muita coisa vai de improviso. Então a gente fala muita coisa ali na hora e a Alias fala, a gente tem que fazer a imagem do lugar, a gente tem que subir o drone e gravar o drone. Na hora, a gente tem que ter muita criatividade do momento. Tem que lembrar de tirar foto para o Instagram. Aí a gente faz vídeo para o Instagram, faz foto para o Instagram, faz history, e tudo que a gente posta no Instagram vai para o Facebook. Isso tudo, cara, demora um tempo e criatividade e a gente quer mostrar uma coisa com qualidade, quer botar nosso potencial naquele momento. Então a gente tem que, cara, leva um tempo de verdade para construir esse conteúdo, entendeu? A Bia Bauer mandou uma mensagem aqui para a gente. É a questão que hoje eles estão falando muito na Transmídia, que é você pensar conteúdo para cada plataforma só que isso é uma coisa muito doida. Isso eu aprendi, eu acho que, sei lá, uns quatro, cinco anos na pós-graduação que eu fiz, entendeu? Naquela época, nem falava assim em Transmídia. É. A gente ouviu muito isso na voz. A gente tenta fazer, lógico que, assim, a gente ficou nas três redes sociais justamente para a gente conseguir entregar uma coisa de qualidade, entendeu? Para a gente conseguir, não adianta a gente querer abranger todas as redes sociais que estão bombando no momento e não conseguir entregar uma coisa de qualidade com a nossa cara, entendeu? A gente não vai conseguir atingir o público que a gente quer. E, assim, a nossa lógica é muito incoerente porque, por exemplo, você produz um conteúdo de qualidade, eu produzo um conteúdo de qualidade, aí entra um youtuber, sei lá, não querendo menos prezá-los, vou falar que o conteúdo dele não seja bom, mas o conteúdo é péssimo, aí quando você vai ver o cara está explorando, está faturando, e essa lógica às vezes não funciona, ainda mais para a gente que tem informação de TV, que vai para o YouTube ou vai para a rede social, a gente é enquadrado como se fosse para TV, mas só que muitas vezes a gente tem que seguir uma lógica que a gente não consegue entender porque a gente é profissional de TV e isso às vezes te dá uma cultura que você fala assim, não, mas eu não consigo falar de tal jeito com o meu público porque eu não sou isso, entendeu? Eu sou outra pessoa, eu não vou falar com o meu youtuber porque não é o Jeffers, eu acho que isso também é que nem contigo e com a Lainice, entendeu? Sim. Mas é uma incoerência que a gente está seguindo que é uma loucura. É, a gente aprende na prática, né? A gente vai se adaptando. Sim. Na verdade, o desafio é achar o nosso público. E a gente vai ter, é isso que a gente fala muito, cara, tem o mundo inteiro aí para assistir a gente, a gente não está mais na TV. É, então. Então, a gente vai encontrar pessoas que querem conversar com a gente, né? É, então, o principal, acho que assim, primeiro, o nosso foco é construir uma coisa de qualidade, né? Que vão, vai agregar de verdade a vida das pessoas. As pessoas, a gente tenta se aproximar delas o máximo que a gente pode. E assim, o nosso público é uma coisa específica. Acho que o desafio é encontrar o nosso público. Pessoas que vão atrás, que vão querer ver a gente. acho que tem muita coisa que não é tão legal na internet. Que as pessoas não têm o cuidado que a gente tem. Eu acho que é uma responsabilidade a gente indicar um lugar para as pessoas, para as pessoas irem, entendeu? As pessoas vão com a família, vão com o filho, vão, levam o pai, mãe. Então, a gente quer ter essa responsabilidade. Então, acho que o conteúdo, independente de ter pessoas de qualidade ou não, acho que a gente tem que fazer a nossa parte e tentar crescer do nosso jeito, do jeito que dá. A gente tenta fazer isso, entendeu? E, ó, tem uma pessoa aí que se chama Flávia Gantas, que eu também não sei quem é. Vocês conhecem, né? Ela falou da questão da equipe. A Bia também me ensinou a questão da equipe. Quem é a equipe de vocês? Nós dois. Nós dois. É que nem eu, quem é a equipe do Géber? A gente tem uma sorte de já ter uma profissão proximidade com a edição. Nossa, isso foi muito bom. Imagina para quem começou a gravar agora e tem que baixar algum software e falar, meu, o que eu vou fazer aqui? A gente tem, acho que é privilegiado de estar próximo disso ainda. Eu e a Laís, a gente faz tudo praticamente. Na hora da gravação, eu... Não grava mais. Acabam gravando um pouco mais. Mas daí, assim, às vezes eu queria que ele gravasse alguma coisa e ele não gravava. Aí eu falo, é, eu vou lá, pego meu celular e gravo. Ele não tem mais estressa com isso. Tem crise aí no relacionamento na hora de escolher pauta? Como que funciona isso? Não, na hora de escolher pauta, eu acho que não, na verdade. Mas já teve, já teve sim. Não, normalmente sou eu que ter sido onde vai. Não tem briga. E a gente fala, ó, tem esses três lugares que a gente vai e tal. Mas já teve, assim, de gravar tal coisa. Não, não vou gravar. Não, peraí, vamos fazer isso. O Renan é muito perfeccionista. Então o Renan, ele vai ficar lá gravando até ele achar que saiu do jeito que ele quer. E quantas vezes eu falava, tá bom, já tá bom, assim, não, você já fez. E ele é muito, muito detalhista com essas coisas. Hoje em dia, acho que a gente já gravou tanto que a gente já sabe, eu já sei que ele vai ficar ali um tempão gravando, entendeu? Ele já sabe que eu vou gravar outra coisa. Ô, Laís, acontece, por exemplo, de, ah, eu, Laís, quero assistir o Netflix alguma coisa. Você chama o rapaz, mas o rapaz não quer assistir porque a vida dele é produzir conteúdo. Como que funciona isso? É, tem ficado no YouTube assistindo. É, então, na verdade, assim, a gente tem, assim, como a gente consegue produzir conteúdo, a gente tem que, eu tento estar sempre de olho no que as pessoas de qualidade estão produzindo também. Tem referência. Exatamente, referência, acho que a gente tenta buscar bastante referência. quando eu assisto alguma coisa, algum vídeo que eu falo, olha, isso aqui é muito legal, eu posso falar isso. É muito mais do Renan, o Renan fica um dia inteiro fazendo isso. Ou então, eu olho em uma foto, olha essa foto, olha essa edição, olha essa cor, olha isso. Então, eu vou mandando pra Laís pra gente ter referências de coisas que a gente pode fazer. Como a gente tá produzindo bastante coisa, às vezes a gente fica repetitivo, cara. Pô, a gente vai na praia, é outra praia, entendeu? Vamos fazer, o que a gente vai fazer nessa praia de diferente que a gente fez das outras? É. Então, a gente procura sempre estar de olho no que as pessoas estão fazendo, pra gente sempre ter outras ideias, criatividade, pra produzir coisas diferentes e novas sempre, entendeu? Legal. Ô, Renan, hoje é até aniversário, né? Isso aí, foi em 33 anos. Vai ter bolas? Teve bolinho, a família tá aqui embaixo. Legal. Veio aqui, todo mundo comeu bolinho, meus sobrinhos estão aqui. Essa live aqui é um presente também, que você tá dando. Agradecemos. É muito bom estar aqui conversando. Principalmente, Jeff, eu acho que a gente às vezes sente falta, né, de conversar com isso. Porque quando a gente decidiu produzir conteúdo, a gente foi atrás de tantas referências, tantas ideias, como se fosse estudar sobre marketing, sobre algoritmo das redes sociais, sobre a gente põe as postas no vídeo e tantos números que o YouTube gera pra gente, o Instagram. A gente tenta conversar com as pessoas, né? Nem todo mundo tá nessa vibe que a gente tá. Então, é bom conversar, cara, com quem tá passando a mesma coisa que a gente tá passando, né? Então, é bom a gente ter esse bate-papo, principalmente, pras pessoas verem, cara, tudo que a gente passa aqui e conviverem, assim, em todo o conteúdo que a gente constrói, né? Não é fácil, a gente se esforça muito pra conseguir isso e a gente quer de verdade transformar isso num trabalho nosso um dia, né, cara? Viver disso aqui porque tem qualidade, a gente estuda muito e a gente faz tudo com muito carinho pra levar um conteúdo gratuito pras pessoas crescerem cada vez mais, né? É assim, na verdade, tentar dar um sentido pra nossa vida, né? Porque eu acho que se a gente não consegue fazer alguma coisa e que a nossa identidade parece que a gente apenas tá ocupando um espaço e não tá sendo o que tem que ser. Acho que é só isso. E fazendo a mesma coisa todo santo dia, né, cara? Isso detona, né? Porque não dá pra seguir a massa, não dá pra pensar como a massa, não querendo criticar a massa, entendeu? Mas a massa vai ter a oportunidade de que a gente conhece. Tem um momento, né? Tem um momento que aquilo serviu. Chega um momento que aquilo, cara, já enchia o saco, era outra coisa, né? Acho que assim, você é o cara que busca sempre se colocar em situações que te façam crescer, cara. Isso é muito legal, Jeff. E a gente, pra trip nasceu disso, acho que o dogma também. Então a gente começou a se colocar em situações que a gente precisava crescer, estudar mais e, cara, a gente não se vê mais não fazendo com a trip, cara. Mas a gente dá muito saudade de viajar e gravar. Cara, é uma coisa que a gente precisa, né, cara? A gente necessita disso, a gente quer produzir mais, entendeu? A gente sempre vai, por mais que seja uma tarde do nosso dia, a gente vai querer produzir alguma coisa, pensar alguma coisa e pra postar pra vocês, entendeu? Mas, eu tô com medo que a gente já tem 50, quase 57 minutos de conversa aqui e chega numa hora, acaba aqui. Não sei o que acontece, mas acaba. A Tainara também, que é a nossa amiga, best friend aí nessa jornada de Rádios TV. Também tá participando aqui do nosso grupo. Eu acho que o Gui também tá participando, que eu ouvi o nome dele correndo pra cima. Legal, legal. Após, vocês eram com a gente? Um abraço pra todo mundo. A gente chama a galera muito foda na faculdade, meu, a galera é uma experiência ainda pra gente. Então, muito bom. Eu fico muito feliz pela presença de vocês aqui no Dogma, entendeu? O espaço aqui tá aberto pra todo mundo, quem tiver amigos que sejam artistas, quem tiver amigos que queiram compartilhar alguma coisa com a gente, pode bater na nossa porta, que na verdade é o direct, né? no caso do Instagram do Dogma. E seja sempre bem-vindo. Obrigada, Jeff. Tá? Eu posso contar uma história que aconteceu pra gente? Uma história engraçada? Pra terminar, uma coisa legal que aconteceu pra gente que eu lembrei. Uma vez que eu tava no aeroporto, eu e a Laís, sentados, a gente chegou cedo no aeroporto, não lembro onde a gente tava, não lembro. Aí, cara, a gente chegou, comeu, ficamos sentados em frente ao portão de embarque, cara, em frente, sentados, como se tu vai te lembrar da história. sentamos em frente ao portão de embarque, aí tá nós dois sentados e, meu, geralmente a galera faz uma fila pra embarcar, né? Brasileiro sabe como é que é, né? Faz fila pra tudo. Brasileiro adora fila. Pra levantar do avião, pra tudo. Brasileiro só faz fila, É rapidinho. Rapidinho. Aí, tava lá sentado e a Laís falou, meu, não tem ninguém aqui, não tem fila. Aí a gente conferiu no papel, não, a gente conferiu no papel, não, a gente tava no lugar certo, a gente não tava no lugar errado, a gente tava no lugar certo. Tinha mudado. Não, não, calma, calma. Aí a Laís falou, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Eu falei, não, relaxa, a gente tá aqui em frente, né? Tão aqui. Ela, não, tem alguma coisa errada. Eu falei, não, relaxa aí. Aí do nada a gente descontrolou o aeroporto inteiro, assim, Laís Ribeiro, atenção, seu avião, nem lembro o que falaram, né? A gente, aí Laís, meu Deus, tão me chamando. Eu falei, não, meu, aqui deve ter umas 200 Laís, cara, relaxa. Não é a gente, a gente tá em frente ao portão. Chegamos lá, a gente foi os últimos a entrar, cara. Aí, não, de novo, chegamos, Laís Ribeiro, atenção, última chamada. Ela, não, é a gente, eu falei, não é, relaxa. Meu, ela ficou indignada, levantou, foi na TVzinha lá, conferiu, realmente era, mudaram o portão e não avisaram. A gente também não tinha conferido. Ela chegou correndo, pega as coisas e corre, meu, a gente correu o aeroporto inteiro, cara. Deu certo. Chegamos em último, cara, tava tudo o avião parado, esperando a gente voltar, cara. A galera, todo mundo olhando feio pra gente, indignada. E eu lá, relaxado, pensando que tinha um monte de Laís lá, Laís Ribeiro, pra gente subir. Ah, eu li. Agora, infelizmente, a gente vai ter que acabar, porque eu acho que essa, beleza. Essa jossa já vai encerrar aqui, eu não sei, mas eu acho que já vai, porque já tem 59 minutos de bate-papo. Tá bom? Beleza. Bom fim de semana pra vocês. Obrigado por estar aqui com a gente. E a gente se encontra por aí. Beleza. Um beijo. Até mais. Um beijão pra vocês, um beijão pra todo mundo que nos acompanhou aqui no nosso bate-papo. A semana que vem a gente vai ter uma outra conversa e vamos, ó, 28 segundos restando pra mim. E a gente vai falar também sobre moda circular e vamos falar com a Bia que fez, tá bom? É isso mesmo, um beijão pra vocês, um beijão pra todo mundo que nos acompanhou e até a semana que vem uma ótima semana. Quem acompanhou aí? Tchau, tchau. Falou. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.